Estimular os estudantes para atividade de pesquisa, inovação, sustentabilidade e cidadania é o objetivo da mostra de ciências de uma escola aqui da nossa cidade. Os alunos se dedicaram aos estudos e o resultado foram trabalhos ricos, mas muito ricos mesmo, em conhecimento. Vamos ver? Estudantes e professores mergulham numa jornada de descobertas que busca desvendar os segredos da evolução da vida no planeta Terra. O meu objetivo desse trabalho é apresentar a formação dos continentes e como se deu o processo até formar o que a gente tem hoje. Da evolução do planeta à transformação da atmosfera, mentes brilhantes provocam reflexões sobre o papel humano nas mudanças climáticas. O nosso foco é ensinar para as pessoas como foi essa formação da atmosfera, como ela é composta hoje e a diferença da antiga para a atual, incluindo também as dificuldades que a gente passa hoje em dia. Como a gente pode exemplificar sobre a anomalia da camada de ozônio, que está acontecendo na Antártida, onde ela fica cada vez mais fina por um elemento chamado cloro. Representações de fósseis e dinossauros, antigos povos da Mesoamérica, utilização de energias renováveis. O projeto dessa estudante, por exemplo, tratou dos diferentes minerais encontrados na Terra. A gente tem diversos minerais e a gente explica detalhamente um pouquinho sobre cada um deles. A gente, inclusive, tem o enxofre, que muita gente não conhece, mas ele libera CO2. Já esse outro grupo apostou na evolução tecnológica, dos primeiros computadores até a era da inteligência artificial. O nosso projeto foi baseado na unidade do nosso livro, que é sobre inteligência artificial. Então, pegou bem a parte do cérebro, como o cérebro funciona, sobre a inteligência artificial em si, sobre prodígios, animais inteligentes. Divulgar atividades de pesquisa, inovação, tecnologia, sustentabilidade e cidadania foi o foco da 12ª Mostra de Conhecimento, Cultura e Ideias do Colégio Criativo de Florianópolis. O tema escolhido foi como surgiram os seres vivos e a vida no planeta, e como essa vida foi se modificando ao longo do tempo. Basicamente, nós resolvemos abrir as portas para a comunidade, para os alunos, e a gente estudar um pouco melhor, entender um pouco mais todo esse processo evolutivo do planeta Terra e de todo mundo que vive aqui, não apenas o próprio ser humano em si, mas todos os animais, todos os seres vivos que habitam no planeta também. Ao todo, mais de 1.300 estudantes participaram da Mostra de Ciências, envolvendo pais e professores. A gente se prepara o ano inteiro para este evento, para receber a comunidade escolar, para os nossos alunos divulgarem o processo de pesquisa deles, de conhecimento, exporem. Então, é o nosso orgulho final de ver o quanto de conhecimento foi produzido. A Mostra de Ciências do Colégio Criativo foi uma celebração da curiosidade e da busca pelo conhecimento. Inspira jovens cientistas a explorarem os mistérios da origem da vida e a continuarem fazendo perguntas fundamentais sobre o nosso lugar no universo. Nós iniciamos já alguns dois meses antes com pesquisa e depois a construção do material que nós estamos apresentando, né? E isso é importante para engajar eles no contexto, né? E eles estão dando um show. A gente consegue ver tudo o que eles aprenderam, tudo o que eles construíram, né? Então, assim, é uma construção deles, é um conhecimento deles que eles estão passando. É muito legal.